MÚSICA VENCEDEURA DO FESTIVAL MÚSICA VENCEDEURA DO FESTIVAL MÚSICA VENCEDEURA DO FESTIVAL Quem sabe que eu tô junto, hein? Qual é a música vencedora do festival? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Vai depois... Depois a noite continua com o Tutu aqui, hein? Tutu vai quebrar tudo aqui A gente vai dançar pra caramba Tutuzeira! MÚSICA VENCEDEURA DOES Era assim Era o mundo chegando em ninguém Soubesse que sou violente Me desse o amor no dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar Eu não sei, meu pai, onde veio Diga logo que vem pra contar Para o meu mundo Se te enxergar meu poder Correio do mundo E não vi a minha sombra Eu estou em velho Eu te enxergar meu poder Perangular meu poder E não vi a minha sombra E não vi a minha sombra E não vi a minha sombra Eu te enxergar meu poder É o dia, é o dia, é o dia É o dia, é o dia, é o dia É o dia, é o dia, é o dia É o dia, é o dia, é o dia É o dia, é o dia É o dia, é o dia, é o dia É o dia, é o dia É o dia, é o dia, é o dia É o dia, é o dia É o dia, é o dia É o dia, é o dia, é o dia É o dia